O que é? Ai! O que é? Então chega. Chega? Deu. Deu. Chegou? Deu. Fica aí. Não. Calma. Ó. Benjamin e Bibi? Olha lá. Olha lá. São cães de guarda. De caça. Vamos usar uma arma importante aqui. Ração. Ou petisco. Já imaginou você poder fazer tudo isso com o seu cachorro? Brincar. Saber a hora de brincar. De extrapolar. Mandar ele pra janela. Mandar ele sentar. Mandar ele descer. Mandar ele ficar. Mandar ele latir. Tudo isso. E ter o cachorro comportado. Cara, tudo isso eu ensino aqui no canal Bigolando. Mas se mesmo assim você tá passando perrengue, aqui embaixo tem o método Bigolando, tá? Clica aqui. Tem seis e-books, tá? Gratuitos. Cinco a seis e-books. Mais de três horas. Mais de três horas de aula. Em alguns capítulos, tá? Tenho certeza que vai mudar o comportamento do seu cachorro. Da água pro vinho. Eles tão lá latindo, né? Se você chegou nesse vídeo, por favor. Já capite no like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Porque depois que rodar a vinheta, vocês vão ver esses cães aqui num comportamento totalmente diferente. Então, roda a vinheta e bora pro vídeo. É, galera. Cadê o latindo? Late, late, late. Estão falando demais, né? Vamos ver. Aqui. Ó. Senta. 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 Não. Chega. Não. 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 Liberado. Não. Liberado. Agora nós vamos fazer o seguinte, tá? Eu sei que vocês tão aí. Não. Tá? Late. Muito bem. Agora vocês vão descer e nós vamos passar. Junto. Vem. Junto. Sobe. Sofá. Sofá. Senta. Senta. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Você tem que acalmar essa adrenalina de vocês. Shhh. Não. Muito bem. Muito bem. Tá? E agora? O pai só tem um. Vamos fazer aqui que vai ser o primeiro. Shhh. Senta. Senta. Não. Mais pra trás que esse outro vai ficar na frente. Não. Não. Senta, Benjamin. Senta. Não. Tá? É não. Eu falei não. Eu falei não. Quem vai ganhar? Libera! Dormiu, gordão. Dormiu. A mana foi. A mana foi. É isso aí? É isso aí. Vou mostrar pra vocês mais algumas técnicas do tipo assim. Sim, eles precisam comer. Né? Eles precisam. Eles tem os potes deles aqui. Então, aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Benjamin. Sobe. Sobe. Dá uma olhada aqui. Pra trás. Shhh. Senta. Fica aí. Shhh. Não. Senta. Fica. 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 Não. Não. Fica aí. Não é o lugar deles comerem aqui na cama. Então bora lá. Juntos. Não, não vou lá. Aqui. Senta. Senta. Fica. 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 Bibiana. Fica. Bibiana. Bibiana. Liberado. Benjamin. Fica. Senta. Senta. Eu não falei teu nome. Olha aqui. Não. Liberado. Tem que aprender a se comportar. Enquanto eles vão comendo, pessoal, assim, você pode adestrar o seu cachorro em casa. Existem muitas técnicas, muitas coisas fáceis para você fazer com o seu cão dentro da sua casa ou dentro do seu apartamento. Você pode sim mudar o comportamento do seu cachorro. Isso tudo a gente coloca aqui nos vídeos do canal. Então, por favor, já convido você a maratonar o canal Bigolando, ver todas as dicas, porque assim, não é o problema do cão. Não é ser um beagle, ser um pug, ser um bulldog, ser um galgo, ser um vira-lata, qualquer coisa. Mas o problema está no dono, o problema está no tutor. E em quem realmente, quem realmente precisa ser adestrado é você. Então, são comportamentos, são formas, é o corpo, é a linguagem corporal. É tudo isso que eu ensino nesse curso do Método Bigolando aqui embaixo. Cara, vale muito a pena. E você pode usufruir do curso durante um ano. São vídeos, aulas, e-books, tudo para você aprender. Tá? Conto com você também. E se mesmo assim você ainda está mais interessado nesse adestramento, faz o seguinte, conta para mim aqui embaixo nos comentários o que você já conseguiu ensinar para o seu cachorro. Seu cachorro já sabe algum comando, você já sabe adestrar? Conta aqui para a gente. Vamos ver quão bom tutor você é nesse quesito. Dito isso, por favor, já se inscreve no canal, capricha no like. Vou ficando por aqui, vou deixar eles curtirem agora. Até mais! Dito isso, por favor.